Olá, meu querido investidor. Cebave, a companhia brasileira de alumínio, está apanhando mais do que lutador de UFC. Meus inscritos estão perguntando, Pablo, o que você está fazendo com a Cebave? Como que você está aguentando essa queda toda? Pois eu vou te dizer, eu estou comprando mais, uai. O que mais eu faria, além de aproveitar essa promoção maravilhosa? Um abraço, meu querido inscrito. Até a próxima.